Bem pessoal, nesse vídeo aqui eu vou jogar junto com vocês, pela primeira vez, o jogo chamado Cursed the Eye of Isis. É um jogo que parece que envolve a questão da mitologia egípcia. E uma coisa muito interessante é que esse jogo aqui, apesar de ser do tempo do PS2, ele possui nativamente o idioma português. Ou seja, ele já foi lançado em português. Que vai fazer com que esse vídeo aqui fique muito melhor pra vocês assistirem, né? Eu vou selecionar aqui o português, percebam que sim, está tudo em português. E vai ser muito bom pra que a gente possa jogar e de fato entender a história, entender o que está se passando. Ó, tá aí, agora sim é o menu principal da coisa. Parece que é um jogo daqueles que vai tentar me dar susto enquanto eu jogo, eu não sei dizer se vai funcionar. Eu digo assim, eu não sei se eu vou tomar susto em alguma parte. Mas o jogo é uma indicação do Carlos, do canal Cyber Games BR. Ele, na época, me recomendou o jogo. Eu acabei não jogando na época, mas estou jogando agora. Inclusive, eu acho que ele mudou o nome do canal, eu não lembro de cabeça qual que é o nome do canal dele agora. Mas ele é um canal que, se eu não me engano, jogou bastante desse jogo aqui. Ele gravou vários vídeos desse jogo. E agora é a minha vez de experimentar, né? De ver como é que é. Conto com o like aí de vocês. Tomara que vocês, assim, gostem do vídeo, gostem do jogo. E fica de recomendação pra vocês. Afinal, realmente, é um jogo da época do PS2 que tem o idioma português. O que é muito legal, né? Isso aí é um museu, não é? Eu acho. O jogo é todo escuro. Vai tentar me dar susto com coisas egípcias. Eu já entendi que vai ser isso. Tem essa estatueta aí que... Não sei, tá com um cara que vai ser roubado. Alguma coisa assim. Ah, não falei? Já tô falando. Eu olhei praquilo e imaginei. Vai ser roubado isso daí. Aí não deu outro. Tem alguém descendo aí que fatalmente vai pegar o negócio pra ela. E se alguém vai acabar roubando. Pronto, pegou, né? Ó, aconteceu alguma coisa. Aconteceu alguma coisa quando pegou ali na estatueta. Vocês viram aí, né? Há pouco tempo foi lançada aí a série do Cavaleiro da Lua lá na Disney Plus. E é uma série interessante com relação à questão da mitologia egípcia também, né? Será que essa pessoa aí vai virar uma criatura? Vai ser alguma coisa assim? Será que a história do jogo vai ser essa? Os humanos vão ser transformados? O museu tá fechado ao público. Estão investigando a questão do roubo, logicamente, né? A invasão que teve. Na verdade, nem chegou a roubar, né? Houve uma invasão, mas não houve roubo. A estatueta ia ser levada, mas no momento que ela ia ser levada, aconteceu aquilo que a gente viu. E o nosso personagem, como é teimoso, simplesmente ignorou aí o chefe da polícia e adentrou o museu, né? O jogo tá carregando. É legal, né, pessoal, assim, ter a experiência de jogar um jogo do tempo do PS2 e ver que ele tem nativamente o idioma português. É muito bonito isso daqui. Eu acho, assim, que as pessoas que jogaram isso aqui na época devem ter se surpreendido bastante. As pessoas que viram que tinha o idioma português. Ó, todos os barulhos são sinistros das coisas. É impressionante. O jogo é super escuro também, pelo que parece. É realmente o jogo querendo me passar medo, né? Me dá a sensação de susto, de medo, de tensão. Ó, aqui tá brilhando. Encontrou um candeeiro a petróleo. Pretende pegar nele? Vou botar aqui sim. Pegou no candeeiro a petróleo. Seria uma lamparina. Né? Seria o equivalente a uma lamparina. O jogo parece muito Resident Evil. Os jogos antigos de Resident Evil, a câmera principalmente. Olhem só como é que a câmera é igualzinha. Então, provavelmente, sim. Houve inspiração. Provavelmente eles se inspiraram em Resident Evil pra fazer esse jogo. Ó, deixa eu ver se tem algo mais aqui. Ó, o lindíssimo cenário parece estar a milhões de quilômetros deste lugar silencioso. E a goirento. Ó, você pega esse livro? Não. Uma pesada secretária de carvalho. Há riscos e cortes profundos. À volta da fechadura de bronze. Alguém tentou abrir a força. Então é isso. Por aqui é só isso, né? Opa! O cartaz diz que a nova coleção egípcia vai abrir amanhã. Então viram. É um museu e é bem parecido com o Cavaleiro da Lua, gente. A verdade é essa, né? Quem viu a série aí do Cavaleiro da Lua vai entender o que eu tô falando. O atrio do museu está para lá desta porta, mas não pode continuar sem uma chave. Ou seja, eu vou precisar de uma chave pra abrir aqui. Tudo bem. É igual Resident Evil, gente. É impressionante como é parecido com Resident Evil. O pessoal aí que gosta da franquia Resident Evil, dos jogos antigos de Resident Evil, é bem possível que goste desse jogo aqui também. Realmente é bem parecido. Casa de banho das senhoras, o banheiro, né? A porta tá fechada pelo outro lado. Aí se ali era o feminino, aqui deve ser o masculino. Masculino abriu. Tudo bem. Banheiro é o cenário pra gente tomar um susto, hein? Só falta ter alguma coisa aqui pra me assustar. Será que vai ter o mictório aqui? Encontrou algum mentol? Pretende pegar? Sim, vou pegar. Não sei pra que serviria um mentol, mas tudo bem. Tô pegando. Eu nem sei porque que o jogo pergunta se eu quero pegar, né? Óbvio que eu quero pegar. Poxa, é um item que é... Que é possível se pegar. Por que que eu não pegaria, na verdade, né? Por que que eu deixaria o item pra trás? Não faz muito sentido eu visualizar um item e simplesmente deixar pra trás. A não ser que o inventário aqui fique cheio e chegue num ponto que não dá pra pegar item mais, né? Aí seria... Seria uma justificativa. Mas, tipo assim... Além dessa justificativa, eu não vejo sentido em você deixar item pra trás. Não faz muito sentido. Como é que é só... Somente staff. Ou seja, somente funcionários, né? O que eu queria dizer é aquela... Aquela indicação na porta. Ó, e tudo escuro, pessoal. Caramba, eu tô esperando o momento que eu vou tomar o primeiro susto aqui. Tô avançando, tô avançando. Não acontece nada. Ó, barulho bizarro. Tão vendo aí, né? Ó, o que que vai ter ali? Tá, tudo bem. É um humano normal. Ele é árabe, indiano, alguma coisa assim, né? É do Oriente Médio, provavelmente, esse personagem que tá conversando com a gente. Tinha até esquecido dessa personagem, realmente. Ele falou que ia encontrar com uma garota, né? Com uma personagem. A gente vai ter que pegar a chave do átrio, né? Pra passar... Até esse suposto local que o jogo quer que eu chegue. Tudo bem, ele é um personagem que me dá dicas, então. Ficou bem claro isso, né? E aparentemente... Há certos papéis, olha, que eu posso pegar pra ter uma leitura. Ó, 19 de janeiro de 1869. Meu querido Dayren, ou Darren, ou Darren. Tanto tempo perdido, nunca na pior das hipóteses imaginei que nunca mais te veria até a minha morte. Que precinto estar perto? Perdi toda a força e determinação. Que idade terás agora? Oito? Não, nove? Que aventuras podíamos ter tido? As coisas que verás na tua vida, só as posso imaginar. Mas é uma viagem que farás sem conhecer as pessoas que te trouxeram ao mundo. O que me causa mais sofrimento do que qualquer outro acontecimento dos últimos anos. Nunca poderei dizer mal da minha querida irmã Elizabeth, que tem tratado de ti desde a minha encarceração neste sítio medonho. Ela prometeu-me que contaria todos os detalhes de como eu vim aqui parar. Mesmo jovem como és, deves entender que a busca do conhecimento pode acarretar um preço muito alto. Só queria que ela tivesse compaixão e me deixasse verde. Consola-me pensar que não vais desperdiçar a tua vida sob o véu de uma mentira sobre o que me aconteceu. O hospital me impediu de continuar a minha investigação. Não entendem a urgência com que o nosso trabalho tem de ser completado. E denominam-se médicos, bárbaros. Não te posso dizer os atos em nome da ciência que aqui nos infligem? E acham-me doido? Destruíram todas as minhas pesquisas, exceto o meu diário, que eu sei está nas boas mãos do meu companheiro Abdul, a quem confiaria a vida. E foi conosco que se libertou o mal que destruiu a nossa família. Só ele pode te guiar. Darien. Ele perdoou-me pela maneira como agisse, sabendo que não era a minha vontade que ordenava. E ele também confiara no meu filho. Se soubesse o que sei hoje, querido Darien, tem de prosseguir o nosso trabalho. A tua mãe, a minha querida mulher, sabia que o que estávamos a fazer estava correto. Sei que vai encontrar a força onde eu falhei e que vai reparar os erros que eu cometi. Darien, meu filho, a maldição paira sobre a nossa família. Só tu podes acabar com a loucura e acabe com ela antes que te consuma também. Mas não subestime o seu poder. Seja fiel a ti próprio. O teu dedicado pai, Stanley Dane. Então tivemos aí um relato do pai aí do Darien, do Darien, não sei como é que pronuncio o nome dele, para ser sincero, mas foi o primeiro documento aí, uma mensagem do pai dele. É bizarro quando a gente pausa o jogo e faz essas coisas, né? A música do jogo é bizarra, a iluminação do jogo é bizarra, é tudo esquisito para tentar assustar a gente. Inclusive, eu acabei de descobrir que dá para correr, gente, com bola. Eu posso apertar a bola e o personagem fica super rápido. O que é bom, né? Dá para a gente chegar rápido e ir até os locais. Dá para fugir de vilões também, parando para pensar, né? O bola deve ser bem útil. Eu não sei se vai ter, mas seria interessante que a gente... Eita, a porta aqui fechou sozinha. Seria interessante que a gente conseguisse alguma arma, igual no Resident Evil, para a gente poder, enfim, lidar com os vilões, lidar com os inimigos. Um soldado morto, era só o que faltava mesmo. Estou falando, vai chegar algum ponto que a coisa vai ficar feia. O policial está morto, não há sinais de violência. Só no seu rosto, gelado de terror. Nossa, ele ficou gelado de terror, é sinal que eu vou ficar aterrorizado também, né? Alguma coisa vai me dar susto. Que negócio bizarro é esse, gente? Vai virar tipo um zumbi, vai virar uma criatura egípcia? Está com o cara que vai ser isso o jogo, hein? Ó, os humanos vão virar criaturas egípcias, e aí possivelmente eu vou ter que correr delas, vou ter que fugir, né? Caramba, gente, a saída está fechada, eu vou morrer aqui. Vocês viram isso? Está fechada ali, não dá para fugir. Ou seja, eu tenho que ir para cá, obrigatoriamente. E certeza que esse soldado aqui vai levantar também. Certeza, gente. Caramba, que tenso. Não chegou a me dar susto, né? Porque eu estava esperando que ele virasse a criatura, porque foi mostrada a transformação dele. Mas de toda forma, ali é uma área que está fechada, ou seja, eu vou ter que conseguir alguma chave, vou ter que fazer alguma coisa para chegar até aquela área. E pior é que eu não sei o quê. Dá para interagir com você, Abdu? Ah, ele que salva o jogo, gente. Interessante, eu posso salvar o jogo com ele. Inclusive, eu não estou com espaço no memory card para salvar, pelo jeito. Ou estou? Não, estou sim. Ou não? Não, não tem espaço mesmo, não. Não dá para salvar. Infelizmente, não dá para salvar o progresso. O memory card está cheio, né? Mas e aí? Lascou? O que eu faço para passar o jogo agora, gente? Objetos. Eu tenho aqui um toalhete de mentol. que tem um efeito relaxante sobre si. Talvez seja alguma coisa para encher minha vida, né? E esse candeeiro que está dizendo que é suficiente para várias horas de utilização. Não sei para o que eu usaria isso aqui, mas tudo bem. Mas e aí? O que eu faço? Arma! Tem arma sim, pessoal. Está aqui, ó. Tem como pegar armas sim. Só que eu não sei em que ponto do jogo que eu vou ganhar arma, né? Mas ao menos por enquanto não dá. E o que eu faço? Eu volto no jogo? Eu estou perdido. Eu não sei o que fazer. Cheguei em um ponto aqui que eu dei de cara com o vilão. Está me faltando itens, né? O que é algo que vai me atrapalhar bastante. Eu faço o quê? Estou perdido, pessoal. Sério mesmo. Eu não faço nem ideia. É que nem o jogo do Resident Evil, melhor. A franquia Resident Evil é assim também. Há vários momentos que a gente fica sem saber o que fazer, ó. Aqui aconteceu uma coisa diferente. Porta fechada pelo outro lado. Estou ouvindo coisa, gente. Vocês devem estar ouvindo aí também no vídeo, né? Devem ter aparecido criaturas aí no caminho para tentar me matar, coisa assim, ó. Inclusive tem uma pessoa morta aqui agora. que não estava aqui antes. Bom, encontrei algumas balas para ter que pegar. Sim, com certeza. Peguei as balas. Caramba, o vaso sanitário está vazando o ar, gente. Que coisa bizarra. Ó, vê um fio constante de água descolorida, estragada pela ferrugem nos canos antigos. A real é que eu preciso de arma, né, gente? De que que adianta eu pegar munição se eu não tenho arma? Eu não posso me proteger, não posso matar os vilões, não posso fazer nada. Mas eu acho que é para voltar, sim. Tanto que eu voltei e coisas novas aconteceram. Vocês estão vendo aí, né? Ó, o que que é isso? Investigo o corpo, mas não encontra nada de útil. Tô sendo mordido! Sai daí, meu filho! Ó o vilão aí tentando me morder, igual o zumbi, igual o Resident Evil. É o Resident Evil egípcio esse daqui, né? O Resident Evil no museu. É uma coisa bizarra. E pior que se a gente parar para analisar, pessoal, não tem tanta diferença assim de museu para a mansão do Resident Evil, né? A mansão do Resident Evil é quase que um museu também. Então, assim, interessante. Nossa, a porta dá para o pátio do museu, mas está bem fechada, tem de se encontrar outra saída. Tá, e se eu for para cá agora, o que acontece? Está fechado ainda? Está. Pior que está fechado, sim. Então, eu estou perdido no jogo, gente. Estou perdido no jogo. definitivamente estou perdido. Não faço ideia do que é para fazer. Eu peguei aqueles itens que são interessantes, aqueles itens lá, a lamparina e tal. Mas, aparentemente, eu não posso usar em local algum. Então, e aí? aqui tem uma porta com cadeado. Eu nem tinha visto essa porta aqui antes. Há uma cabine de segurança para lá desta porta, mas foi fechada a pressa com o cadeado por fora. É muito curioso. o R1 também interage com o item, pelo que parece. que é interessante. Dá para comandar o personagem na setinha também. É a primeira vez que eu vejo isso aqui no jogo, eu não sabia que dava. Inclusive, jogando na setinha fica mais Resident Evil ainda. Mas está aí, eu fui em direção a uma porta que não me deu nada. É isso, é uma porta que não fez diferença alguma para mim. Eu cheguei a analisar... Caramba, gente. Que negócio tenso. Como é que eu desvio desse personagem? Tudo bem, consegui passar. Sai! Ele corre atrás de mim! Sai! Me deixa em paz. Isso, abre a porta. O vilão ficou olhando e vai abrir a porta. Olha só que engraçado. Olha, ele está aqui na porta, gente. Caramba, sai daí, meu filho. Me deixa em paz. Que loucura. É isso, gente. Estou perdido no jogo. Não sei o que é para fazer, sinceramente. Mas, de toda forma, sim, eu achei o jogo bem interessante. É muito parecido com Resident Evil. Deve ser super divertido você ficar jogando em busca de... Descobrir o que é para fazer. De descobrir o que é para ser feito com relação aos enigmas. Aqui tem uma clareira. Eu não sei se daria para usar isso aqui de alguma maneira. Tem um local ali com fogo. Dá para tentar utilizar por esse menu. Vocês estão vendo? Temos aqui a munição e tal. Mas é isso. Achei bem divertido o jogo, sim. Recomendo a todos vocês. Peguei mais um mentol. Encontrei também sais de cheiro. É a primeira vez que eu vejo isso aí no jogo. Mas sim, recomendo bastante o jogo. Lembro bastante Resident Evil. Acho que muitas pessoas vão acabar gostando de jogar. E deve ser realmente interessantíssimo você tentar desvendar os enigmas, os mistérios do jogo para seguir avançando, para ver o que vai acontecer com a história. Se esses vilões egípcios vão ser derrotados. Enfim. Deve ser bem maneiro se você continuar a jogar para tentar fazer as coisas, para ter um avanço no jogo. O vilão já está aqui na minha cara, né? O vilão já está me esperando aí. Já está me dando susto e tudo. Ah, gente. É isso aí. Vou terminar o vídeo. Não sei o que é para fazer. Se alguém souber dizer o que era para fazer eu peço para que comente aí. Mas até o próximo vídeo. Até a próxima série. Não se esqueçam do like. E muito obrigado, tá, pessoal? De verdade. Muito obrigado aí a todos aí que assistiram. Os dedos todos quebrados, todos tortos. Vocês viram do... Do vilão ali atrás. Todo bizarro. O que é para o fim? É isso aí. É isso aí.